Sejam bem-vindos ao Alta Valera Experience de hoje. Hoje nós estamos com o Tiago. O Tiago tem mais de uma década em experiência com a tecnologia. E ele é apaixonado por inovação, segurança da informação. E ele é fundador da Desserve. E a Desserve é reconhecida por oferecer soluções personalizadas garantindo a proteção dos seus dados. Tiago, muito obrigado. Boa noite. Seja muito bem-vindo, Tiago. Boa noite, Alessandra. Boa noite, pessoal. Alessandra, agradecer. A Alessandra me poupou alguns anos de vida. Porque hoje eu estou com 38 já. Já estou com 22 anos de segurança da informação. Bastante tempo. E hoje eu queria bater um papo com vocês. Hoje a Desserve nasceu em 2012. E a gente atende a AutoAvaliar desde 2012. Então a AutoAvaliar foi um dos nossos primeiros clientes. E a nossa parceria pendura até os dias de hoje. Mas eu queria fazer um convite também. Para que esse nosso bate-papo não fique naquele formato de palestrinha, que a pessoa fica cansada. Eu queria que vocês, a qualquer momento, interrompessem. A qualquer momento questionassem. Podem interagir comigo. Eu vou estar em outra aba, então não estou vendo vocês, mas a Alessandra vai me ajudar aqui. Quem quiser desmontar o microfone, liberar a câmera. É papo aberto aqui. E a intenção é ajudar vocês. Esse momento aqui vai fazer sentido. Se a Desserve puder colaborar com vocês, que trabalham de alguma forma com o setor automotivo. Então, vamos em frente. Esse foi o primeiro bate-papo que a gente vai ter. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Eu estou aí nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Se você quiser conversar comigo sobre qualquer assunto, seja formação, você quer alguma dica, você quer algum conselho, eu estou à disposição. É muito legal poder fazer essa troca. Porque quanto mais vocês demandam a gente, mais a gente entende como a gente pode ajudar. Hoje eu sou o CEO, sou sócio-fundador da Desserve. A gente tem um grupo com duas empresas, uma focada em segurança de informação e privacidade, que é o Desserve segurança, e outro focado em educação. Então, só para título de curiosidade, se alguém está pensando em trocar de área, no Brasil, até ano que vem, nós vamos precisar de 750 mil profissionais de sábio de segurança. Então, o mercado só vem acumulando essa necessidade. Ele não está conseguindo entregar. Então, é importante a gente ter um braço de educação, mas mais do que isso, é uma educação que faça sentido, sem abobrinha, sem papinha. A gente trabalha muito tempo, e a gente sabe o que funciona e o que não funciona para trazer isso na prática. Então, o nosso lema é que soluções para a sua empresa e desenvolvimento para você. Tudo bem? Eu estou hoje em Caxias, participei de um evento dos profissionais de cibersegurança do Rio Grande do Sul, mas sou de Jundiaí, São Paulo. Então, nós temos unidade em Jundiaí, São Paulo, e temos aí em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Tá bom? E estou aí, estava até comentando, passando frio. Fui para São Paulo, desfilei de todas as minhas roupas, agora estou aqui no Sul de novo, e passando frio. Então, vamos movimentar aqui para descantar. Pessoal, qual é o nosso assunto hoje aqui no Autoavaliar Expense? A gente vai falar hoje de boas práticas e ferramentas essenciais da LGPD, no setor automotivo. Mas eu quero fugir do óbvio. Talvez vocês já estão cansados, talvez assim como eu, de falar de multa, a tal da multa, a tal da multa. Antes que essa questão seja levantada, eu posso antecipar algumas coisas. A ANPD já vem fazendo bastante sanções em órgãos públicos, coisa que a gente achou que não aconteceria. Então, isso foi bem visto pela comunidade de privacidade. O segundo ponto é, ano passado, nós tivemos a primeira sanção em uma microempresa, que era uma telemarketing. Foi uma multa pequena, foi em torno de 10 mil reais, mas foi a primeira multa para uma empresa privada. E este ano, a ANPD entrou com um pedido que a meta parasse de tratar dados pessoais para treinar a sua inteligência artificial. Isso foi acatado. Então, a gente já vê que a ANPD, talvez não na velocidade que alguns gostariam, mas a ANPD já está atuando. Tivemos recentemente em Brasília para falar sobre encarregado de dados. Então, a ANPD está articulando bastante coisa, e apesar de não ter o volume de multas que algumas pessoas estão esperando, a gente vê que ela já se movimenta. Então, hoje, eu quero mostrar mais do que fazer, mais do que muda. Eu quero dizer o que vocês podem fazer de graça. Seja você aí um vendedor, seja você um dono, seja você um consultor, não importa. Você tem coisas que você pode fazer agora para aumentar a sua segurança da informação e da sua privacidade neste momento. Primeiro, eu quero trazer um... Eu vou trazer um caso internacional para contextualizar o nosso bate-papo aqui. Isso é que vale muito para todo mundo que trabalha no setor automotivo. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem aí a CDK. CDK é uma das maiores aí do setor automotivo. Ela tem um software dedicado a isso e ela sofreu um incidente. Para ter uma ideia do tamanho que ela tem, 15 mil concessionários da América do Sul, da América do Norte, tiveram problemas devido ao sequestro de dados. Quando eu falo de ransomware, eu estou falando daquele tipo de ataque de sequestro de dados. O que é o sequestro de dados? Toda empresa tem algum tipo de dado. Você tem seu CRM, você tem seu RP, o estoque de carros, etc. O ransomware, ele vai, ele criptografa todas as informações e ele diz, ó, se você me pagar X milhões de reais, eu te devolvo os seus dados. então quanto maior for o seu negócio, o maior vai ser o resgate, entre aspas. Então só para ter uma ideia, nos Estados Unidos isso foi um negócio de 50 milhões de dólares, o resgate. E as perdas financeiras foram na casa de um bilhão de reais. Talvez é importante ressaltar que o cybercrime hoje se juntassem todas as suas receitas financeiras através desse tipo de golpe, seria o terceiro maior país do mundo em termos de faturamento. Então, pensa, os Estados Unidos em primeiro lugar, a China em segundo lugar e uma empresa, como eu chamo assim, ou um grupo hacker que seria o terceiro PIB do mundo. Eles estão fazendo muito dinheiro, né, os cybercriminosos estão fazendo muito dinheiro com esse tipo de ataque. Nesse caso, aqui são vários grupos, mas nesse caso aqui que eu estou falando foi o grupo Black Switch. Tem outros tantos, mas esse aqui é um dos grandes também. Além disso, a gente vê que há uma crescente, principalmente em pequenas e médias empresas. Por quê? Porque os atacantes começaram a descobrir o seguinte, a empresa grande já tem algum controle, já tem alguma política de segurança e informação, já tem alguma privacidade, mas a empresa pequena ou média, essa tem muito pouco. E o que vai acontecer? É mais fácil ir no sentido que tem menos resistência, os atacantes preferem aquelas empresas que têm menos resistência. Então, eles vão lá e atacam uma série de empresas de uma única vez, né, e depois disso sequestram os dados e se uma ou duas pagarem, está ótimo. porque o custo deles é zero. Qualquer uma que pague o resgate está ótimo. E eu estava conversando com um outro consultor, a nossa posição como de Sérvia é dizer, nunca paguem um sequestrador. Mas um consultor falou uma coisa interessante, eventualmente nas empresas que ele atende, ele sugere que pague. Por quê? Porque existe um código de ética lá entre os sequestradores, porque se eles começam a não devolver os dados depois de pagar o resgate eles caem em descrédito. Então, sabe a criminosa aí com ética. Bastante interessante esse ponto de vista, mas a gente ressalta, quando você paga um sequestrador, você não tem nenhuma garantia que você vai receber seus dados. Beleza? Então, se isso acontecer com alguém que você conheça, não pague. Essa é a nossa recomendação, procure um profissional, a DCF pode ajudar, outras empresas também podem ajudar. Beleza? Isso nós estamos falando aí, de mundo, Estados Unidos. E o nosso Brasilzão, como é que fica? Vamos falar um pouquinho dele também. Hoje, aqui no Brasil, é crescente o número de incidentes de segurança. Esse relatório do Ibras PD está atualizado até março desse ano, então a gente ainda não tem a versão mais atual dele, mas até março desse ano, olha só a quantidade de incidentes que teve. Foi Câmara dos Deputados que teve incidente, foi o governo do Pará, foi o TRF. Percebe que, por que que os atacantes eles gostam aí, deixa eu apagar a borracha, por que que será que os atacantes gostam de governo? Eu respondo, o nosso governo hoje, brasileiro, ele é muito centralizador, tem todos os nossos dados, até algumas coisas inexplicáveis, por que que a gente precisa ter CPF, RG, PIS, um monte de número, por que a gente tem esse monte de número? Podia ser um número só que centralizasse, podia ser só CPF em tudo, mas não, a gente tem tudo lá, agora cadastra biometria facial, e agora o governo .gov.br, quem entra lá, quanto mais informação tu der para o governo, melhor é teu ranking de acordo com ele, então imagina para um cybercriminoso que quer roubar dados, é fantástico, é uma mina de ouro, mas não só, a gente está falando aqui de empresas privadas também, por exemplo, a gente está falando do Palmeiras, eu sei quem é palmeirense aí, eu sou gremista, e a gente preparou recentemente com o Corinthians, lá em Jundiai todo mundo é corinthiano, impressionante, então, Palmeiras se deu mal nessa história, teve um ataque em março, a Unimed teve problemas também, perceba que são várias, várias empresas, só que tem uma que talvez vocês não conheçam porque é um setor diferente, mas é uma grande empresa de tecnologia, a Stefanini, a Stefanini é uma das grandes de tecnologia, de terceirização de serviço, é uma referência para a DCEV, para muitas outras, e ela também sofreu um ataque, por quê? porque os ataques estão sendo cada vez mais sofisticados, está cada vez mais difícil de fazer aí a redução do risco, e o que a gente tem que fazer? Tem que se preocupar aí com políticas, com governança, com controle, então aquela empresa que está esperando a multa da LGPD para tomar alguma medida, essa empresa já está atrasada hoje, se ela vai esperar, vai ter um colateral, talvez não só a multa da LGPD, também, um vazamento de dados. Tudo bem até aqui? Sim. Vamos em frente então, o que é mais importante a gente ressaltar aqui do nosso cenário? Hoje, o Brasil, ele é o nono país com maior investimento em tecnologia. Vocês podem ver aqui nesse nosso mapa aqui, ele está colado com o Canadá, um país de primeiro mundo, por exemplo, a Índia, um dos países mais populosos do mundo, está lá em sétimo, então a gente está muito próximo deles, então, a quantidade de investimento em tecnologia é muito grande, é muito significativo o valor. E isso tem um problema, porque como a gente é um mercado que investe muito em tecnologia, mas tem pouca cultura em cibersegurança e privacidade, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo aquilo que eu falei do nosso início, do nosso bate-papo. A gente se torna um alvo fácil, é o alvo ideal, na verdade, é um alvo que tem muito a perder, mas não tem nenhuma preocupação. Esse relatório é do IDC, é uma das grandes empresas de relatório em tecnologia do mundo, e está atualizado em fevereiro de 2024, então é um dado bem atual. Então, não é como se a gente não tivesse tecnologia, sim, a gente tem tecnologia, só que a gente não protege. Talvez muitos de vocês aí já estão tendo Alexa em casa, fechaduras inteligente, câmera inteligente, daqui a pouco a portaria inteligente, tudo isso são vetores de ataque. Se a gente não tiver algum tipo de controle, inclusive na nossa pessoa física, a gente pode ter um problema de cibersegurança. Continuando o nosso bate-papo aqui, talvez você já tenha se deparado com essa pessoa aqui. Essa pessoa, ela é uma pessoa típica de tecnologia. Talvez é aquela pessoa que arruma impressora, formata computador, instala antivírus, é o que faz tudo. Então, o dado aqui que a gente trouxe de acordo com o relatório da Sofos é que 41% das organizações têm apenas um recurso em cibersegurança. Então, essa pessoa, ela vai reclamar de burn-out, essa pessoa, ela vai reclamar de salário, ela vai dizer que ela não tem final de semana, que a empresa é ruim, porque as empresas, de fato, elas não estão investindo no time de segurança. E essa pessoa acaba fazendo tudo. Precisa ter um time adequado. Não é questão de quantidade de pessoas em cibersegurança. É questão de um time adequado para a demanda que se tem. Mais do que isso, se a gente for falar, se a gente for olhar para organizações, 65% das organizações elas não querem aumentar as equipes. Talvez, a maioria das empresas saiba que precisa aumentar os times, mas não quer. Então, isso é um problema também, porque, veja, ela está assumindo um risco gigantesco. Ela está assumindo um risco de, ela não tem, talvez, maturidade técnica de solução, sistema, software, mas também não tem um time adequado. Então, ela está, tentem fazer uma analogia mental. Na sua casa, você dormindo de porta aberta, janela aberta, portão aberto, vocês já imaginaram isso? Hoje, a nossa saúde de segurança é dessa forma. Entra quem quer e sem muita dificuldade. Hoje, nós temos aí uma série de cursos que ensinam a segurança ofensiva. O que é segurança ofensiva? A gente testar a segurança de uma empresa. O famoso Pentest, talvez você já tenha escutado esse termo. E aqui, fechando a problemática, a nossa querida recruiter aqui, ela está com pilhas e pilhas de currículos, porque tem muita gente procurando trabalho, tem muita gente desempregada hoje em dia, contudo, 83% das empresas têm dificuldade em achar profissionais adequados que tenham as habilidades necessárias. Então, não é falta de mão de obra. É falta de mão de obra o quê? Qualificada. As pessoas que estão aptas a trabalhar, elas não têm a capacidade necessária. E aí, é uma escolha difícil. Por quê? Porque se a empresa opta por contratar um recurso sem a qualificação necessária, ela vai ser obrigada a treinar e a curva de aprendizado vai ser grande. E não acontece nenhuma nem duas vezes. A pessoa entra júnior, a empresa treina e outra empresa paga um pouquinho mais e essa pessoa sai. Então, é um cenário caótico, sem dúvida nenhuma. Então, isso tudo para apontar para vocês que vocês que estão me ouvindo aí não interessa a área que vocês estão. Depois a gente pode bater um papo, eu quero saber até um pouco mais das empresas de vocês, o que vocês fazem, mas vocês são o primeiro vetor de segurança da formação. O que eu quero dizer com isso? Vocês são a primeira trincheira de defesa. Vocês têm que saber o básico do dia a dia para que vocês não sejam vítimas, que o ataque não aconteça a partir de vocês, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito da empresa. É isso que nós vamos trazer. Tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal? Estou indo muito rápido, vocês estão acompanhando, está tranquilo? Aqui, ok. Maravilha. Muito obrigado. A gente vai voltar para aquele caso. Lembra lá que eu falei do caso do CDK global? Pois é. Sabe como é que começou esse ataque? Esse ataque começou em uma das estratégias mais antigas de segurança da formação, que é o phishing. O que é o phishing? Phishing é aquele e-mail que você vai receber na sua caixa pedindo, olha, Alessandra, por favor, troque a sua senha do seu banco. Esse é o phishing. Ou, ganhe um brinde, se cadastre aqui. Esse é o phishing, é um e-mail mal intencionado que vai te levar a cometer um equívoco. Eles chamam isso de engenharia social. Ele explora fraquezas humanas. E o que a gente pode fazer que é de graça na faixa? Coloquem aí, entra agora no site antispam.br barra vídeos. Esse site é um site do governo, do CertBR. CertBR é a equipe responsável pela segurança de informação do Brasil em nível federal. E ele tem quatro vídeos que são fundamentais. São vídeos superlúdicos onde você vai ver esses vídeos e você vai entender conceitualmente. Ah, se alguém me mandar um SMS dizendo, olha, Tiago, você ganhou aqui um prêmio, ligue para o número tal. Isso é um tipo de golpe. Se eu receber um e-mail, isso é um tipo de golpe. Hoje em dia, tem empresas que sofrem um tipo de ataque de engenharia social por telefone. O atacante liga para a pessoa do financeiro. A pessoa do financeiro passa dados da empresa. Por quê? Porque o atacante diz que é do Santander e quer fazer uma manutenção da máquina dela. Isso acontece. não tem uma grande tecnologia por trás. É o golpe puro e simples. Aquele golpe que se fosse cara a cara a gente saberia. Lembra aquele golpe antigo? Talvez quem aqui tenha mais de 30 anos lembre que o golpe da telecena premiada. Ficava alguém parado ali na frente de um banco dizendo, olha, eu tenho uma telecena premiada aqui, só que agora não tem como tirar o prêmio. Paga um dinheiro aqui e fica com o prêmio para você. Isso acontecia. Muitas vezes era uma telecena que a numeração era premiada, mas era de outra com uma data vencida. Então a pessoa achava que estava achando inocente que ia ganhar um dinheiro fácil, pagava, comprava esse bilhete premiado, mas na verdade quem estava sendo iludido, quem estava sofrendo o golpe era quem achava que era malandro. Então aqui, esses vídeos são de conscientização, tá? E ele é tão lústico que você pode olhar, seu filho pode olhar, sua esposa pode olhar, marido, e o seu chefe deveria olhar também para saber minimamente o que é um spam, o que é um firewall, o que é um malware, o que é um sequestro de dados, um handsword, screenlogger. Isso pode soar meio técnico, mas é dia a dia, tá? É dia a dia. Isso acontece agora. Tenho certeza absoluta que vocês já sofreram tentativas e talvez alguns aqui já foram até vítimas. Esses vídeos vão ajudar na conscientização. Tudo bem? Sim. Outra coisa que aconteceu no problema da CDK é um plano de falta de contingência. Porque a gente sabe que todo... A gente olhou lá atrás nos primeiros slides, a Stefanini, que é uma empresa multinacional, teve um incidente. Teve um incidente. Então, mas se não mais tarde, a DCEV vai ter, a empresa de vocês vai ter, a Atavajara. Incidentes, eles não são raros. E ao contrário, eles são cada vez mais comuns. Mas a gente tem que ter uma coisa chamada que os coaches adoram e que às vezes vira piada, mas é importante. Resiliência. A gente precisa ter resiliência. Então a gente precisa ter um plano de continuidade de negócio. cara, deu problema aqui na minha empresa. O que eu faço? Tem que ter um plano. Que tipo de plano? Bom, um plano que faz sentido para a sua empresa. Talvez é um sistema online, talvez é um servidor, talvez é um gerador em duplicidade, talvez seja uma estratégia de backup. Para cada caso, é um plano de continuidade diferente. Não existe uma bala de prato. E é aqui que mora o problema. como cada caso é um caso, isso confunde um pouco. Porque às vezes a pessoa não está olhando para o problema certo. Então, eu trago um pensamento do nosso queridíssimo Warren Buffer, um dos mais ricos do mundo. É um cara que, quando eu aprendi a investir na bolsa, eu li todos os livros dele, adoro esse cara, e ele fala uma coisa que eu tenho certeza que faz sentido, que um idiota com um plano pode superar um gênio sem plano. não adianta você ter o melhor técnico lá, você paga 30 mil reais para um analista de segurança, você compra a melhor solução de mercado, agora tudo tem que ter IA, para vender tem que ter IA. É uma solução com IA, e ela é multinacional, não adianta. Se você não tiver um plano de continuidade de negócio, um plano estruturado de defesa, uma matriz de risco, você tem que ter algum plano, senão você vai fracassar. E esse plano pode ser no ambiente individual, na sua casa. Ah, eu vou comprar um roteador. Tudo bem, bota uma senha difícil. O que é uma senha difícil? É uma senha com letras, números, letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais. Isso é uma senha que dificulta. Outra coisa, todos vocês aqui estão perigando a mexer aí no Instagram e alguém roubar o seu Instagram. Como é que vocês podem reduzir a chance disso? Duplo fator de autenticação. Você, além da sua senha, acessar o seu Instagram, vai ter que botar a sua senha, mas também aquele autenticador. O mais famoso dele é o Google Authenticator, que ele gera aquelas chaves aleatórias. É uma segunda chave que é gerada automaticamente. Às vezes, essa chave pode vir por SMS ou até por e-mail. Então, duplo fator de autenticação é básico. Você pode fazer isso na sua casa agora. Você pode fazer duplo fator de autenticação com o seu e-mail. Tem um plano de contingência também combinado com o marido e filhos, com esposa e filhos. Porque se você perder o celular e alguém te solicitar a senha do seu celular, perdi o iPhone, alguém vai lá, rouba a minha senha. Eu tenho alguma estratégia? Hoje já tem estratégias de por mais que eu dê a senha, ele vai ter acesso só às comparações básicas. Ele não vai conseguir bloquear, por exemplo, a internet. E daí? E daí que ele não vai poder bloquear a internet? E daí que em qualquer lugar que eu tiver a internet eu posso resetar o meu iPhone. E daí, pelo menos, ele roubou o aparelho, mas ele não roubou os meus dados que têm mais importância. Então, o iPhone tem isso, o Android tem isso, outros têm também. Fica a dica, planeje e se planeje, porque o invasor não está focado apenas aí nas grandes empresas. como eu falei, médias e pequenas, inclusive pessoas físicas. E tudo bem, deu tudo errado, né? Eu já sei que eu sofri um ataque, eu caí no phishing. O que que eu faço? O que que eu faço depois? Olha o que aconteceu no caso da CDK. A CDK sofreu um acidente e aquilo gerou um alvoroço no mercado. E o que que os hackers fizeram? Eles são muito, eles aproveitam o momento. eles estão de olho nos nossos comportamentos. E sempre que tem uma brecha, eles aproveitam. Porque eles começaram a se passar como a CDK. Porque como tinha muitas concessionárias que foram prejudicadas, eles começaram a se passar pela CDK. Levando ainda mais dinheiro, porque não só eles prejudicaram a CDK, mas também prejudicaram concessionárias. então a gente tem que ter aí um plano após o incidente. O que que acontece? Será que o CEO vai na mídia, o CEO faz uma live, faz um post no X, antigo Instagram, antigo, desculpa, antigo Twitter, né? De que forma a gente vai agir se der uma M, né? A gente tem que saber, a gente tem que ter algum plano. Lembra? Qualquer plano é melhor que nenhum plano. A gente precisa ter algum plano. se der algum incidente, o que que eu faço pós o incidente? Tudo bem? Pergunta simples. Quantos de vocês aí calibram o step? É uma pergunta. Esse é um plano de continuidade de negócio. Se o seu pneu furar, você tem que ter o pneu calibrado lá pra substituir. E se você não tiver como trocar o pneu? Se for alguns modelos de carro, principalmente carros mais de alto nível, valor, de alto valor, já não tem step mais. O que acontece? Se eu bater, o que acontece? Se eu chegar atrasado, o que acontece? Se eu for roubado, o que acontece? Tem um plano. Certo? Tem, inclusive, uma coisa que eu sempre estudei essa parte de segurança da informação. Mas quando a gente fala de segurança da informação, as pessoas pensam o quê? Elas pensam assim, gente, esse negócio de tecnologia é chato, coisa de nerd. Mas segurança da informação também é segurança física, de coisas físicas que eu pego. Se você pegar, aqui em São Paulo, uma, 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 Marginal Pinheiros, que está completamente parada e começar uma arrastão, o que você vai fazer? O que você combinou de fazer? Vai ficar estéreo? Vai gritar? O que você vai fazer? Tem um, combine com o seu conge, combine com seus amigos, combina o que vocês vão fazer. Na hora que o incidente acontecer, vocês estão preparados. E, gente, incidente acontece. Eu estou aqui em Castilho do Sul nesse momento e o Sul, vocês devem ter visto, ele foi muito, muito judiado através de um incidente que teve de enchente. Então, incidentes acontecem. E a gente, como brasileiro, a gente não gosta de falar de problema, né? Mas a verdade é que o mundo é mais duro do que a gente gostaria. Então, para empresas e para pessoas físicas, a gente vai falar conscientização. E conscientização não é palestrinha, né? A gente quer fazer workshops, gamificação, simulação. Alguns de vocês, talvez, trabalhem em uma empresa que tenha simulação de incêndio. só que a simulação de incêndio, o que vai acontecer? Tem um grupo de incêndio, toca sirene, vocês simulam a coisa toda. Por que isso não acontece em cibersegurança? É exatamente a mesma coisa. A gente tem que simular casos que houve um incidente e o que a gente faz. Da mesma forma com incêndio. Por quê? Porque às vezes a gente não ter a conscientização atrapalha, muito ruído, muita gente, cada um falando uma coisa diferente. Eu não sei quem são os stakeholders e são as pessoas que vão estar envolvidas naquele projeto. Está fazendo sentido, pessoal? Essa mensagem aí é a realidade de vocês? Vocês veem isso nas empresas? Pessoal, quem quiser abrir o microfone pode abrir, tá? Pode seguir, então, Tiago. Maravilha. Pessoal, eu sei que vocês estão cansados, mas eu queria, eu quero, assim, bater um papo com vocês que faça sentido para vocês. Então, tragam para essa discussão coisas, aqui é um ambiente seguro, ninguém vai se expor, e eu vou tentar sempre ajudar no sentido de melhorar a conscientização e o nível de entendimento do que acontece em saúde e segurança para todo mundo. Certo? E agora, falando do último ponto aqui, dos quatro pontos que eu trouxe, a gente precisa ter mais ação. A gente vai falar aí que RGPD é importante, frameworks de segurança e informação, a gente vai falar de incidente, mas tudo isso está no âmbito da conscientização, do pensar. A gente precisa botar a mão na massa, fazer, fazer alguma coisa, começar. Faz um comitê de segurança na sua empresa. Pô, já te olha, mas a minha concessionária lá tem cinco pessoas. Então, pega essas cinco pessoas e começa, marca um dia, um almoço para falar de segurança e informação. porque vocês estão na alça de mira, vocês estão aí sob ameaço. Então, comecem, façam alguma coisa agora. Então, o setor automotivo, ele também está em risco. E o setor automotivo, ele é extremamente, vamos chamar assim, conservador aí, na hora de pensar em sabedossigurança. Quando a gente fala que o setor automotivo, a gente está muito preocupado com venda, com estoque, mas não está pensando em sabedossigurança, porque a sabedossigurança pode ser um jeito de melhorar os seus processos e também reduzir os seus custos. E aqui, o framework ficou aqui em três linhas de defesa. A primeira linha de defesa, a gente vai falar de controle de gerência e medidas de controle interno. essa primeira linha, ela é sempre definida pela alta direção. Então, essa parte de processos, de gestão, opa, estava arriscado que vocês não me avisaram agora que eu vi. Deixa eu apagar aqui, desculpe. Pronto, estava sujo o nosso slide aí. A gerência, ela é fundamental para qualquer estratégia de sabedossigurança funcionar. Então, a gestão, a alta direção tem que estar comprada com isso, especialmente se existe uma empresa mais tradicional, onde os donos estão envolvidos. Então, eles têm que comprar essa ideia. E como é que a gente faz isso? falando a mesma linguagem do negócio. A gente estava vendo como foi o caso da Miolo, vinha os Miolo aqui de Caxias do Sul, são pessoas aí dos seus 80 anos, 70 anos, os fundadores ainda estão no conselho. E o que é que foi utilizado para convencer a Miolo a aumentar o seu nível de segurança e informação? Foi, basicamente, trazer a realidade do negócio. Por exemplo, o que você faz se você não puder lançar uma campanha de vinhos no prazo certo? Outro concorrente vai fazer. Talvez aquela safra, você perca o tempo de vender aquela safra. Talvez você perca o tempo que essas garrafas de vinhos cheguem nos submercados. Então, essa parte de concentração da alta direção precisa acontecer por quê? Porque através dela que a gente vai falar de gerência e de controle. Tá bom? Outra coisa é aí que a gente vai falar da segunda linha de defesa. Aqui começa a ficar um pouco mais técnico. A gente vai ter o time de conformidade, conformidade com a LGPD, conformidade com a E27001, o compliance das empresas, é aqui que acontece. A gente vai ter que fazer algum tipo de inspeção, qualidade, de risco, segurança. segurança. Então, aqui, essa segunda defesa. Então, a primeira defesa, você não precisa ter uma pessoa dedicada à gestão de riscos, por exemplo. Você pode ser, a própria organização já vai pensar em metodologias, em processos de gestão. Muitas das nossas empresas hoje pecam porque não tem um processo documentado, por exemplo. Isso não tem nada a ver com privacidade, não tem nada a ver com segurança. Então, a primeira linha de defesa é entender e depois você fazer os controles. E, por fim, a terceira linha, e daí já vai falar de conselho, de comitê de auditoria, etc., é uma auditoria. Você precisa auditar isso. Não adianta dizer que faz. É aquilo que eu falei da simulação do incêndio. Não adianta você dizer que você tem lá um grupo de incêndio. Não adianta. Se você não testar, não botar a prova, tocar a sirene, deixar a pessoa nervosa, tem empresas maiores, jogam lá a pessoa que está do... Esqueci o termo. Aquela pessoa da brigada, pessoal da brigada de incêndio, joga lá na piscina para ver como é que a pessoa fica toda molhada, dá um jato de água para quem tem essa vivência. Então, auditoria interna. Auditoria externa para validar se aquela estratégia está sendo boa, se está sendo eficiente, atendendo o que é planejado. E o regulamentador, como a NPD, por exemplo, da LGPD também auxilia nesse projeto. Então, são essas três linhas de defesa que a gente propõe que vocês considerem. Ok? Ok. Pessoal, vocês podem contar com a gente, a gente sabe que cada um de nós tem uma especialidade. Eu sou um cara que apesar de gostar de carro, não sei nada de carro. Nada de carro, se vocês me perguntarem, eu talvez fale besteira de carro, mas de saúde e segurança a gente trabalha desde 2012. Então, a qualquer momento vocês podem falar conosco. Nós somos parceiros da AutoAvaliar, nós somos sempre conectados. a gente não vai cobrar nada para conversar com vocês, para dar uma dica, a gente quer estabelecer parcerias, estreitar isso. Tanto é que depois a gente vai compartilhar com vocês, a Ali vai compartilhar com vocês um link. Esse link foi especialmente escrito para vocês que trabalham no setor automotivo. Esse link vocês vão preencher, eu vou enviar um e-book para vocês para que vocês possam fazer download desse e-book e lá terão dicas direto a ponto, como a gente está fazendo aqui, sempre escuro, direto a ponto, uma coisa a mão na máscara que vocês possam aplicar hoje. E o feedback de vocês vai ser muito bem-vindo, gostei, não gostei, o linguajar ficou claro, poderia melhorar, não poderia melhorar, o feedback de vocês é muito rico. O nosso foco é na segurança da sua organização, mas a gente quer garantir o desenvolvimento de vocês. Então, nós sempre vamos ter esses dois vieses, olhar para a empresa, mas dentro de cada PJ e de PF. Então, a gente também quer que vocês, enquanto indivíduos, alcancem mais segurança, você possa ficar mais tranquilo, o trabalho de vocês fique garantido que vocês possam dormir em paz. Alguns casos de sucesso que a gente compartilha aqui, como eu falei, a Alta Valéria é nosso parceiro de longa data, mas não só, vocês talvez conheçam a Sionet, o grupo Daruja, a Carburgo, a Credpronto, todos esses clientes são muito valiosos porque nos ajudaram a crescer e aumentar a nossa maturidade. A gente sempre faz as coisas a quatro mãos, crescemos junto, junto com o nosso cliente e somos parceiro global da Sofus, especialmente, Microsoft, Lenovo, todas as marcas porque a gente quer entregar o que há de melhor para o nosso cliente. Eu fico por aqui. O que eu queria passar para vocês é isso, mas agora eu queria abrir para a gente bater um bom papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, como é que funciona na empresa de vocês, vocês têm na empresa de vocês essa preocupação com cybersegurança? Um de cada vez. Podem levantar a mãozinha, ligar o microfone. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Tiago. Se ninguém tiver, vou fazer para o Tiago. Vai ser muito bem-vindo. Vou começar, então. O que... Me fala uma coisa que uma loja poderia fazer para ter uma segurança maior. Tipo, olha, você precisa fazer isso. Ótimo. Incidente. Toda loja, hoje, possui computadores, sem dúvida nenhuma. Hoje, o mais básico que se tem é, por exemplo, você ter um bom antivírus. Isso é a primeira coisa. Além disso, se você puder ter pelo menos uma cartilha de conscientização básica, não coloque pendrive nas suas máquinas, não aceite que pessoas fora da sua concessionária, sua revenda, acessem seus dispositivos, não deixem a internet liberada. Pequenos controles. Aquilo que eu falei na analogia da casa. Tu fecha a porta, tu tranca a janela, tu liga o alarme, tu tem essa rotina mínima de controles. Lembrar que a empresa, ela é muito suscetível a receber visitas. E essa visita, ela pode ser uma visita mal intencionada. Ali, lembrei de um caso para compartilhar contigo que talvez faça sentido nessa analogia. Aqui no Sul, teve enchente, como eu já falei. E alguns lugares que estavam secos, o pessoal abriu para que outras pessoas que estavam sem casas pudessem ficar. E um desses foi um condomínio. Tinha um condomínio grande, né? Eles abriram esse condomínio, a parte ali de estacionamento e quadras para a galera ficar. Pois bem, só que esse condomínio tinha reconhecimento facial. A enchente acabou, as pessoas saíram, só que o condomínio não atualizou o cadastro de imagens. Uma pessoa, ela ficou cadastrada lá e era uma pessoa que entrava no condomínio, roubava as bicicletas e saía. Ela podia entrar e sair porque ela tinha a facial dela cadastrada. E era um condomínio de classe média, era um condomínio bacana, com piscina, com academia, etc. Então, pensa, isso com certeza não foi falha disso. Eles tinham lá catraca, eles tinham lá câmeras, mas o que foi? Falha de processo. Como o incidente não estava, o incidente enchente não estava planejado, deixaram qualquer um entrar, não fizeram um novo recadastramento e essa menina ela roubou quatro, quatro bicicletas antes de ser pega. Então, é uma coisa bastante preocupante esse comportamento de não ter esses processos bem definidos. Nossa, quando você falou ali da parte da internet, surgiu outra dúvida. vamos supor, eu tenho disponibilidade, disponibilizo internet ali para os meus clientes. Tem que ser outra internet? Como que eu faço para disponibilizar e ter essa segurança? Olha, você pode disponibilizar a internet para os seus clientes, mas você precisa ter um cuidado mínimo, tá? Não precisa ser uma outra internet, pode ser a mesma internet, mas existem soluções que dividem a conexão. Então, a sua rede interna, da sua funcionária, da sua revenda, etc., não pode ser a mesma rede do seu cliente, elas têm que ser separadas. E não só no nome, às vezes a gente vê nomes diferentes, mas as redes se comunicam, elas não podem nem se enxergar. Então, ou você faz isso via uma solução tecnológica, então, a solução ela divide de fato as conexões, né, ou, daí você pode fazer dois links de internet, mas daí talvez seja um desperdício de investimento, tá bom? e, assim, a galera fala muito de LGPD, 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 que é muito importante, mas esquece do marco civil da internet. O marco civil da internet estabelece que a empresa, ela é 100% responsável por todo o tráfego de dados que acontecer dentro da sua conexão. O que que eu quero dizer com isso? Vamos supor que exista alguém aqui que trabalha em algum lugar numa revenda de carro, que tem uma rede de visitantes e essa rede de visitantes ela não é controlada. Chega lá uma pessoa, um pedófilo, vai lá e ele pega, conecta nessa internet e acessa esse tipo de conteúdo de dentro da concessionária. De quem é a responsabilidade? Da concessionária. A polícia civil vai responsabilizar a concessionária. Então você tem que ter um controle mínimo. Se você vai disponibilizar de graça a internet, é muito legal, dá cafezinho, dá internet, é legal, mas você tem que ter um controle mínimo porque certos conteúdos são crimes federais. Então cuidado ao disponibilizar coisas de graça que você não controla. Então fica essa dica. Boa, boa. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Thiago? Fica à vontade aí, pessoal. Pessoal, está no chat o nosso e-book deserve.com.br barra e-book traço LGPD. Está no chat ali. Depois a Alessandra compartilha no WhatsApp, né? Vale. Sim, vou enviar lá no grupo também. Olha, o pessoal está mais contido, está frio em São Paulo aí também, mas eu me boto à disposição. Se vocês quiserem bater um outro papo, se vocês quiserem fazer uma outra rodada, quem participar aqui quiser contato comigo direto no LinkedIn, estou bastante aberto. Perfeito, obrigado. LinkedIn é Thiago e Guedes Pereira. Exatamente. Maravilha. pessoal, obrigado, boa noite, boas vendas, boas compras. Mais uma vez, Thiago, muito obrigado. Obrigado, Ari. Obrigado, Cris. Obrigado para todo mundo que participou, tá bom? Boa noite, fiquem bem. Fiquem com Deus. Até mais. O que foi? Tchau,c Kili, tchau,c Kili, Legenda Adriana Zanotto